Mas isto não é nada de novo, porque lá está. Aliás, até há um livro muito engraçado daquele pintor inglês, o David Hockney, sobre a história escondida da arte, em que ele mostra a influência da tecnologia nos artistas, porque os artistas, a tecnologia e ciência, neste caso, conhecimento, por isso se quiser. É evidente que quando aparece um novo saber, há muitos artistas que se interessam por aquilo, porque faz parte do seu tempo, faz parte do seu mundo, e portanto querem saber, querem conhecer e querem aproveitar. No século XX está cheio disso, mas antes, na Renascença, as lentes, a perspetiva, quer dizer, portanto, a câmara escura, quer dizer, tudo isso teve uma influência por o tal nas artes, e portanto se vai continuar, é normal.